E pra você que está buscando dicas de programas culturais pra essa semana, hoje no estúdio, nós estamos recebendo o João Marcos. Ele tem 27 anos, é natural de Uruçu e Piauí, mas está radicado em Teresina, que é o local onde atua como artista. Ele é multiartista, colagista, performer, né? Ele é técnico em dança, cursa artes visuais na UFP e atualmente é um artista residente no campo, que é um espaço de gestão e criação em arte contemporânea. E a gente vai bater um papo com o João Marcos, que já está aqui no nosso sofá. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo aqui ao Pode Entrar. É um prazer desde já ter o carinho aqui da sua presença. Tudo bom, né? Tudo bem. Muito obrigada. Você é multi mesmo, né? Sim, sim. Ai, que tudo. E olha, conta pra gente aí como é que surgiu a ideia do nome da sua exposição. Sim, sim. Essa exposição é um laboratório, é uma pesquisa, um laboratório de materiais que foi dado o nome. E essa primeira edição está sendo o nome de carvão. A gente está trabalhando com carvão. Todas as obras, todos os trabalhos foram feitos a partir do carvão. Gente, já quero ver aí as imagens, porque assim, como é que você conseguiu chegar até essa, digamos assim, essa matéria, né, prima, assim, pra você trazer pro público através dessa exposição. E o carvão é algo tão assim a cara também do nosso estado, né? Sim, sim. Então a gente recebeu essa proporção do nosso diretor da galeria, que é o curador também, Guga Carvalho, em que ele trouxe como materialidade, nessa primeira edição, a gente trabalhar com carvão. Nada impede que nas próximas sejam trabalhados outros materiais ou que tenha outros artistas também trabalhando. Olha, João, qual é o significado do carvão como matéria-prêmio na sua exposição? Porque eu tô vendo ali uma espécie, tipo, gente, que tudo... De uma marionete. É uma marionete, Guga. Isso, isso. Eu tô com duas marionetes, que são duas obras em que, durante a minha pesquisa sobre o carvão, eu vi muitas fotos e registros de crianças trabalhando nas carvarias. Então, durante esse processo de criação, fiquei muito instigado com isso e de como que eu iria trazer, retratar essas imagens dessas crianças. As crianças ficam loucas quando vêem aquele profônico, né? Sim, sim. Chamam bem a atenção. Olha, e o significado do uso do carvão, que você já explicou pra gente, né? E sobre a exposição em si. Como a gente pode estar apreciando, né? Quais são os dias, o local. Sim. Quero levar a Eduarda lá. Então, acontece lá na Galeria do Mercado Velho, que fica localizada no centro de Terezinha. Ah, não. Um lugar maravilhoso. Que ideia bacana, né? Sim, sim. Todo mundo pode ir ali pertinho, no centro. E o funcionamento é de terça a sábado, de terça a sexta, de oito da manhã às duas da tarde e aos sábados de nove da manhã às uma e meia da tarde. Vamos falar aqui da sua rede social, né? Pra quem quiser seguir aí o Instagram é... Arroba Cara de Tixim. Mentira. Gaete. Cara de Tixim. Isso mesmo. Não, gente, eu amei. Vou chamar você de Cara de Tixim, viu? Cara de Tixim. Por que o Cara de Tixim? É meu apelido de infância. Achei Cara de Tixim, que tudo. É meu apelido de infância. Cara de João, Bloco das Chaninhas. Isso, Bloco das Chaninhas. Como é o Bloco das Chaninhas, me conta. Como é o Bloco das Chaninhas, me conta. O Bloco das Chaninhas é um clássico, justamente, que acontece em Teresina. Ah, eu quero ir pro Bloco das Chaninhas. Aproveita. Olha aí o Bloco das Chaninhas. Como é que a galera pode fazer parte do Bloco das Chaninhas. Pode, pode. O Bloco das Chaninhas a gente espera conseguir fazer esse ano, né? Estamos aí na luta. E é um bloco muito diverso, um bloco que acontece no centro de Teresina, pra todas as pessoas. Já quero ir fazer a cobertura. Principalmente os trabalhadores, isso. Muito legal. Então tá aqui o Instagram, Cara de Tixim, né? Falando um pouco sobre as suas exposições, os outros temas também já desenvolvidos. Olha o laboratório de materiais da edição número 1 do Carvão aqui. E você coloca também o nome das outras pessoas que fazem parte. A abertura aconteceu no sábado, 10 horas, né? Exatamente. Olha aqui também o resultado de uma proposição ao uso de carvão e investigação de suas possíveis materialidades e transformações. Achei tudo. E olha que coisa linda. A instalação de arte, gente, com retalhos de tecidos descartados por fábricas de camisas. Então assim, dá tudo pra gente reutilizar, né? Sim, sim. Eu penso sempre nisso, em trazer nas minhas obras essa forma de reutilizar ou de ressignificar esse material. Amei também aqui o tijolo. Olha que coisa fofa. Quem que imagina, né? Que tijolo. Muitas vezes sobra das obras, né? Sim, essa é uma obra da Bruna Oliveira, que ela também tá nessa edição do Carvão. Achei muito bacana. Então você tá de parabéns aí pelo trabalho. Convida mais uma vez a todos que quiserem dar uma conferida aí na exposição, né? E ver todos os detalhes do seu lindo trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Volte sempre, tá bom? Obrigado, obrigada. Obrigada.